Sindicato dos Bancários de Bauru e região, hoje em frente ao Banco Santander, no centro de Bauru, para denunciar 15 demissões imotivadas que foram feitas por esse banco durante a pandemia. O Banco Santander, que lucrou bilhões de reais, junto com os outros bancos do sistema financeiro no Brasil no ano passado, no claro, quase 100 bilhões, esse ano, depois do início da pandemia, apesar dos trabalhadores bancários serem linha de frente e colocarem as suas vidas em risco trabalhando nas agências durante a pandemia, o Santander não teve qualquer consideração e demitiu pais e mães de família. Nós, do Sindicato dos Bancários, não achamos justo, não achamos correto, o banqueiro, o Banco Santander, que lucrou tanto dinheiro, demitir pais e mães de família durante a pandemia. Todos sabem que o banqueiro no Brasil recebeu um socorro no início da pandemia de um trilhão e trezentos bilhões de reais. É muito dinheiro. Para quê? Para que eles não sofressem qualquer prejuízo durante a pandemia, se é que banco sofre algum prejuízo. O mínimo que o sistema financeiro e o Banco Santander deveriam fazer é não demitir nenhum trabalhador, nenhuma trabalhadora durante a pandemia. O bancário que foi considerado atividade essencial trabalhou desde o início da pandemia todos os dias. Muitos deles foram contaminados, outros que foram contaminados vieram a óbito. Mas para o banco nada disso interessa. A ganância do banco não tem limites. Para o banco não interessa se o bancário estava aqui atendendo a população, a população que precisa de atendimento, a população que procura o banco para fazer os seus serviços e que na maioria das vezes encontra filas intermináveis, filas enormes, porque tem poucos bancários para atender. E se não bastasse tendo poucos funcionários para atender, eles ainda demitem. Muitos deles que procuraram o sindicato dos bancários de Bauru e região e que nós vamos lutar pela reintegração de cada um deles, adoeceram trabalhando nesse banco. Adoeceram com o pânico de contrair essa doença durante a pandemia e vir a óbito como tantos outros colegas vieram. Muitos deles adoeceram por conta da pressão, da insensibilidade e da ganância desse banco. Então nós, do Sindicato dos Bancários de Bauru e região, não aceitamos qualquer demissão do sistema financeiro. Ainda mais nesse momento de pandemia, de incerteza que passa o nosso país. Que o banco utilize esses trilhões, esse dinheiro enorme que o governo deu para ele e mantenham os empregos. E mais, contratem mais pessoas para poder dar um atendimento adequado, um atendimento digno para a população. Chega de exploração, basta de demissão.